9 motivos para comprar a caixa de som Tronsmart T7 Lite Olha essa caixinha de som me surpreendeu, eu quero trazer esses motivos para você, então bora lá E eu quero aqui trazer como primeiro motivo o design e também a construção dessa caixinha de som Olha só como é que ela é bacana, na minha opinião pelo menos ela tem uma ótima qualidade, uma boa construção É um material de plástico emborrachado, mas eu percebo que vai ser um material que vai durar por muito tempo E essa LED personalizável acaba sendo até o segundo motivo para adquirir este modelo Nós temos a possibilidade de ter três tipos de LED diferentes Aqui está aparecendo agora o formato em degradê, mas também temos o formato onde fica também um modo um pouco mais suave Com RGB, só que as cores mais uniformes e também o modo de ficar piscando Caso assim você prefira utilizar como modo também de LED aqui da Tronsmart T7 Lite O modelo traz uma estrutura que você pode tanto deixar em pé, como também deixar no modo deitado Então você pode utilizar esses dois modos, dependendo de onde você quer deixar a sua caixinha de som E o terceiro motivo é a sua bateria, porque nós temos aqui 24 horas de duração Para você utilizar tanto para música, como também utilizar para outras experiências sonoras com o aparelho E o quarto motivo para mim é algo excelente, um diferencial que nós temos aqui na Tronsmart do T7 Lite Que é a questão da tecnologia som de pios Que é uma tecnologia patenteada pela Tronsmart E eu consegui aqui notar uma diferença utilizando e não utilizando ela A Tronsmart promete para a gente que uma vez que a gente utiliza essa tecnologia A gente vai ter mais potência, mais notoriedade em sons com grave, no caso com baixo E também sons agudo, mesmo que numa mesma música ou numa experiência em que você estiver ouvindo como um filme, uma série, seja o que for Você vai conseguir notar as duas diferenças de som com uma boa qualidade Sem contar que você vai ter redução de ruído e ainda irá conseguir ampliar o som Que normalmente essas caixas de som, o que acontece? O som ele sai numa mesma direção Mas com a tecnologia som de pios, ele vai fazer o possível para que o som seja ampliado para toda uma área onde você esteja Claro que se o ambiente estiver muito grande, talvez isso não seja tão notório assim em relação à ampliação Então veja um pouquinho como é que fica essa qualidade sonora O quinto motivo eu vou te contar, mas eu preciso saber uma coisa antes Você está gostando do vídeo até aqui? Está gostando? Então, poxa, deixa aí o seu like Deixa eu ver a sua participação Isso me motiva a trazer novos conteúdos E também se inscreva no canal se é novo por aqui Para sempre ficar atento em novidades do momento para você fazer compras inteligentes Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram Lá você encontra as melhores promoções do dia Links na descrição E agora eu vou te contar o quinto motivo para você comprar a Tronsmart T7 Lite Que é a sua proteção Pois é, nós temos aqui a proteção IPX7 Você consegue molhar ela sem problema nenhum E até mesmo colocar submersa na água em até uma profundidade de 1 metro E por 30 minutos Se você seguir essas regras, você não terá nenhum problema com a caixinha de som Pelo menos esse que a Tronsmart promete para a gente Ainda tem um outro detalhe que é legal de se falar aqui Que acaba sendo até o sexto motivo para você adquirir essa caixinha Que é que nós temos microfone embutido Então olha só que bacana Se você estiver conectado no seu celular com a caixinha de som Você vai poder assim atender por aqui E falar diretamente por ela Porque nós temos o microfone presente Você não precisa utilizar o celular Molhar ele, nada disso Tudo por aqui Olha só esse teste Vamos agora aqui ver como é que fica o microfone Eu estou com o celular aqui na mão E a caixa está com o outro Mostra o celular aí na câmera para a galera ver Olha só Então, o que a gente vai fazer? Eu vou falar, vou estar com os dois E você vai perceber que o áudio não vai sair pelo celular Mas sim aqui pela caixinha de som Vamos fazer o teste aqui Vou fazer a ligação Tive que me distanciar um pouco E você já agora vai conseguir perceber Que olha só Está tudo saindo aqui pela caixinha de som Vou agora mudar para o celular E você vai ver que não vai sair nada Olha só Alguma coisa? Quase Bem alto Para que a caixinha pegue A caixinha agora aproxima E agora você começa a ouvir melhor E perceba a qualidade Tem uma qualidade bem interessante Eu posso nem precisar ficar tão próximo assim E você continua ouvindo legal Aí eu, né? Você consegue me ouvir, né? Mais distante Então, maravilha Você consegue utilizar a caixinha em locais diferentes E o microfone também vai funcionar muito bem O sétimo motivo é por nós termos um aplicativo Para fazer algumas personalizações aqui na caixinha Nós podemos, por exemplo, saber o percentual que nós temos de bateria Embora o celular A gente vai conseguir fazer isso Dentro do aplicativo é possível também Como também personalizar as LEDs presentes Já mencionei que nós temos três modos E você consegue personalizar tanto por aqui Mas também diretamente no aplicativo Modificar também o equalizador Entre eles a tecnologia Soundpeels Que temos aqui na parte de trás Entre os botões da caixinha Mas também é possível personalizar dentro do aplicativo Como outros modos também Como um clássico O modo de rock Nós conseguimos personalizar também Da maneira que nós quisermos O próprio aplicativo traz essa opção aí pra gente Já o oitavo motivo Não tinha como mencionar Que é o preço da caixinha de som É um preço muito competitivo Pela qualidade Pela construção Tudo isso que ela entrega E se você é novo aqui no canal Eu tenho certeza que vai ficar muito decepcionado Por não ter chego aqui antes Pelo seguinte Eu comprei essa caixinha Por 135 reais Numa mega promoção Que tivemos na Aliexpress E por que eles? Eu vou ficar triste de saber disso Porque agora Ela está em torno de 210 A 217 reais Adquirindo pela Aliexpress Claro que se você For adquirir aqui no Brasil Vai ser um pouquinho mais caro Do que esse preço Mas mesmo assim Ela continua sendo Um preço excelente Altamente competitivo Agora o nono motivo É a porta de carregamento Ser do tipo C Aqui na Tronsmart T7 Lite Se você não sabe Em relação ao termo técnico Esse tipo C É a forma de carregamento Que nós temos também nos celulares Então você pode utilizar O mesmo carregador dos celulares Aqui na caixinha Embora Venha um cabinho de carregamento também Não vem um adaptador Então você vai ter que utilizar um adaptador E o seu celular Já vai dar Aqui na caixinha Isso é algo fenomenal Não tinha como não trazer aqui Também como motivos Para comprar a Tronsmart T7 Lite Mas conta aí pra mim Você já adquiriu a sua? Você já adquiriu algum modelo da Tronsmart? É a minha primeira vez A minha primeira experiência com a marca E olha Já gostei bastante E eu quero agora saber de você O que você achou Da T7 Lite também Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se gostou Deixa aí o seu like Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fique com Deus Tchau, tchau